Contra-ataque, sobrando na ponta direita, vai pintar primeiro, um gol! Defesa no Matheus! O Igor, Gessé dominou, girou, bateu pro gol! Defesaça no Anderson, chute cruzado, o Johnny não conseguiu a finalização. Olha o Gessé, bateu pro gol! Pega o Anderson! Bola de pé em pé. Johnny abriu aqui, tenta a finalização pro gol! Contra-ataque do Cascavel, pela ponta esquerda, chute pro gol! Jogou pra fora! O Thales dominou, clareou, tenta o passe, Jorginho, vem chute pro gol! Do Rabisco, defesa, Rabisco! Do Cascavel pra você de novo no replay, duas defesaças do Anderson. O Anderson goleiraço, né? É esse canteio, já cobrado, vem chute pro gol! Gol! Esse aqui é o do Cascavel, chute pro gol! Gol! Do Cascavel, McQueen! É a Cavadinha procurando chute pro gol! Jogou pra fora! Vai trocando passes, tenta o giro... Escapou, Biel bateu pro gol! Gol! Gol do Mina! Desce o Cascavel, lançamento, Rabisco, tabelou, Rabisco! Anderson defendeu! Primeiro tempo, né? O Thales bateu pro gol! Que pancada! Bola de pé em pé, rasgou, o goleiro tá fora, vem chute pro gol! Matheus, Matheus, Matheus! O passe vai passar o McQueen! Claudinho bateu pro gol, desviu, o Anderson pegou, largou, ela fica viva, atira o pé! Descantei pro Cascavel! Olha o chute cruzado, desviu! Gol! Gol do Cascavel! Marquinho! Bora lá! Igor bateu pro gol, desviu! Perde a chance, o time do Minas! Tchau, 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 tchau Obrigado.